Pimentinha? Pimentinha, que que é uma boceira? Que que é hoje? Conte pra mãe. Hoje é domingo, né? Que que o Pimentinha quer? O Pimentinha sabe que hoje é domingo? Que hoje é dia de ir lá na mercearia, assinar rifa, pra ver se ganha frango. É, Pimentinha? Ele quer dar uma prozinha. Conte pra mãe o que que o Pimentinha quer. Olha lá, ó. Láudinha, velho, ó. Que 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 a mãe vai arrumar? Minha mãe arruma. Minha mãe arruma. É tudo domingo cedo, o homem se agoniaia cedo pra sair, ó. Agonia? Não, e agoniado, que é que Deus livre, ó. Uma mãozinha. Dá uma mãozinha aqui pra mãe. Bracinho, ergue o bracinho. Ergue o bracinho, aí. Um, o outro. Aí, Pimentinha. E vamos arrumar pra nós ainda, né? Aí. Não, o outro homem da cabeça ruim é tudo domingo cedo, né, Luciano? Uma agonia braba. E agora? Nós nem estamos saindo já, vai ter que esperar mais um pouco, Pimentinha? Onde é que Pimentinha quer ir? Quer ir junto? Hã? Quer ir passear, Pimentinha? Ah, mas quer ir, né? Ora, Pimentinha. O que é que o Pimentinha quer fazer? Tempo cinzento, homem do céu? Não tem nem sol, homem. Já quer erguer a colinha cedo já e se mandar. Ah, isso é, Pimentinha, velho. Já vamos. Já vamos lá. Já vamos lá. Já vamos lá.